da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas e o deputado façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências já publicadas no Diário do Legislativo. Ofícios da Secretaria de Estado da Educação, prestando informações relativas aos requerimentos 4.761, de 2023, 6.190, 6.191, 6.873, de 2024. Ofício da Prefeitura Municipal de Brumadinho, prestando informações relativas ao requerimento 1.705, de 2023. Ofício da Secretaria de Estado de Governo, prestando informações relativas ao requerimento de 6.950, de 2024. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Obrigada. Projeto de lei 3.088, de 2015, em segundo turno, que institui a política estadual de assistência à saúde de estudantes no âmbito da rede pública de educação básica. O autor é o deputado Cristiano Silveira, relatora deputada Macaia Evaristo, a quem passa a palavra para emitir o seu parecer. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei número 3.088, de 2015. De autoria do deputado Cristiano Silveira, a proposição em epígrafe institui a política estadual de assistência à saúde do estudante no âmbito da rede pública de educação básica. aprovada no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, retorna agora a proposição a essa comissão para receber parecer para o segundo turno nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 6, do regimento interno. Conforme determina o parágrafo 1º do artigo 189 do mesmo regimento, segue anexo à redação do vencido, que é parte desse parecer. No reexame da matéria, em segundo turno, ratificamos o posicionamento favorável emitido por essa comissão em primeiro turno quanto ao mérito. Todavia, identificamos a necessidade de propor adequações ao vencido em primeiro turno por meio da supressão dos incisos 9 e 10 do artigo 4º, que incluem, respectivamente, como ações da política estadual de assistência à saúde, a promoção da cultura de paz e a prevenção da violência e dos acidentes. A intervenção faz necessária, pois o objeto dos dois dispositivos são desenvolvidos em leis específicas a saber. Lei nº 23.366, de 2019, que institui a política estadual de promoção de paz nas escolas a ser implementada nos estabelecimentos de ensino vinculados ao sistema estadual de educação. E a Lei nº 24.315, de 2023, que dispõe sobre a adoção de medidas voltadas para a defesa civil e a prevenção e a mitigação dos efeitos de acidentes e de atos violentos nas escolas da rede pública de ensino do Estado. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.088, 2015, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda nº 1 apresentada a seguir. Emenda nº 1, suprimam-se os incisos 9 e 10 do artigo 4º do vencido no primeiro turno. Obrigada, deputada. O parecer está em discussão. Presidenta. Para discutir, deputado Aleco Pimentão. Deputada Macaé Evaristo, deputadas Lohana, presidenta Beatriz, o tema me trouxe hoje a participar com vossas excelências, em razão de a gente estar acompanhando os estudantes, alunos em idade escolar que estão com impedimento do acesso à educação em razão do tratamento prolongado por situação de doença crônica. É o caso, por exemplo, dos pacientes renais crônicos. Nesse final de semana, ainda estivemos na cidade de Uberlândia, eu e Padre João, e ali na associação de renais crônicos, de transplantados e de doadores, a gente encontrou exatamente com duas situações como esta. Como o paciente em idade escolar precisa ir três vezes à hemodiálise, tendo toda sorte do transporte, do tempo e também da insegurança causada em razão do tratamento, estão impedidos de acesso à escola. Então, esse projeto de lei de autoria do deputado Cristiano, ele nos permite dialogar com essas situações, mas que tão específica nos chamaria a atenção para que sua aprovação suscitasse legislações que dessem atenção aos pacientes em tratamento de hemodiálise, em especial, além da insegurança alimentar, o impedimento da matrícula e da frequência escolar. Então, quando li que na pauta este projeto de lei 3088 viria, ele é de 2015, eu fiz questão de trazer essa reflexão, eu já havia comentado com a deputada Beatriz em relação aos pacientes renais crônicos, e vejo que o projeto de lei trata, de uma forma mais abrangente, da situação da assistência à saúde do estudante no âmbito da rede pública da educação. Ou seja, a assistência aos que estão internados e que precisam de tratamento mais prolongado, mas de modo muito específico dos renais crônicos, dos transplantados e daquele e daquela que também doadores precisam de tratamento mais prolongado. Este projeto de lei dialoga, mas, de fato, a gente vai precisar de pensar um pouco mais aqui na comissão de educação estas questões mais específicas. parabéns pelo relatório e pelo apontamento e também ao autor do projeto de lei pela sensibilidade de trazer essa questão de insegurança na educação para esta comissão, que é a mais importante nesse sentido do atendimento à proposta em epígrafe. Obrigado, presidente. Obrigada, deputado. Parecer continua em discussão. Para discutir, deputada Macaé. Bom dia, presidenta. Bom dia a todos os colegas da comissão. Deputado Leleco, essa questão que o senhor apresenta, eu acho que a gente poderia se debruçar sobre ela, talvez, num outro projeto de lei que tratasse do direito à educação a crianças em situação de atendimento hospitalar continuado. Já tem experiências que funcionam aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a gente tem parceria da Secretaria Municipal de Educação com o Hospital das Clínicas, que é um hospital que atende muitas crianças que ficam por um longo tempo. A gente tem também o caso de crianças que precisam de atendimento domiciliar. Eu acho que a gente podia tratar disso em projeto específico. Continua em discussão. Não há mais oradoras inscritos. Encerra a discussão. Em votação, parecer do projeto de lei 3088 de 2015. As deputadas e o deputado que concordam permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei 1088 de 2019, no primeiro turno, que dispõe sobre o patrocínio por empresas privadas de uniformes e kits escolares e da outras providências. De autoria do deputado Tiago Cota, relatoria da deputada Beatriz Serqueira, que apresenta o seguinte requerimento de diligência. A deputada que subscreve na condição de relatora do projeto de lei 1098 de 2019, de autoria do deputado Tiago Cota, que dispõe sobre o patrocínio por empresas privadas de uniformes e kits escolares e da outras providências, requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno, seja a proposição Baixada em Diligência, Secretaria de Estado e Educação, para que informe a essa assembleia seu posicionamento técnico sobre o texto original do autor e o texto substitutivo número 1, aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em votação, o requerimento, as deputadas e o deputado que concordam permaneçam como se encontram, o requerimento foi aprovado. Projeto de Lei 3.165 de 2021 em primeiro turno de autoria do deputado Zé Guilherme que institui o Índice Estadual de Educação Inclusiva no Sistema Estadual de Ensino. Relatora deputada Lohana a quem passo a palavra para emitir o seu parecer. Bom dia, presidenta, bom dia, deputada Macaé, deputado Leleco. Segue o parecer de primeiro turno do projeto de lei número 3.165 de 2021 de autoria do deputado Zé Guilherme que visa instituir o Índice Estadual de Educação Inclusiva no Sistema Estadual de Ensino. A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e de Educação, Ciência e Tecnologia. A primeira concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade, legalidade na forma do substitutivo número 1 que apresentou. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Vem agora a proposição a essa comissão para nos termos do artigo 188 receber e parecer quanto ao mérito. A proposição em análise visa instituir o Índice Estadual de Educação Inclusiva no Sistema Estadual de Educação com a finalidade de qualificar o grau de adaptação das unidades de ensino para o atendimento à pessoa com deficiência. O índice demonstra diversos aspectos a serem considerados no atendimento desse público tais como recursos disponíveis para viabilizar a oferta de educação especial a segmentos específicos conforme a deficiência a estrutura física das escolas a disponibilização de profissionais especializados entre outros. A proposição intenta ainda que seja dada a prioridade de oferta de vagas aos alunos com deficiência nas escolas cujos índices de educação exclusiva mais altos se relacionem à deficiência do aluno de acordo com a região de sua moradia. A educação especial conta com a sustentação de um arcabouço legal bastante consistente em nível federal. São diversas as normas que disciplinam a modalidade seja de forma abrangente ou específica. No primeiro caso a lei brasileira de inclusão 13.146 a lei diretriz de base de educação nacional 9.394 e o decreto número 3.298 de 99 e no segundo as resoluções CNE-SEB número 2 de 2001 e número 4 de 2009. Em nível estadual leis que tratam direto ou indiretamente do tema entraram em vigor recentemente como a lei 24.844 de 2024 que dispõe sobre o atendimento de estudantes com deficiência transtorno do espectro autista e altas habilidades ou superdotação nas instituições de ensino públicas e privadas do sistema estadual de educação. Durante a tramitação do projeto que deu origem a citada lei essa comissão se manifestou no sentido de considerar oportuna a aprovação de nova legislação que versasse sobre as diretrizes para o atendimento das necessidades individuais do público da educação especial especialmente em face do significativo aumento do número de estudantes com necessidades especiais atualmente incluído em escolas regulares. Conforme asseverou o parecer da comissão de educação na tramitação do projeto 1235 de 2023 que deu origem a lei mencionada tal cenário tornou clara a necessidade de planejar o atendimento educacional que para além de adaptações físicas no ambiente escolar oferecesse também abordagens pedagógicas adequadas suporte profissional individualizado e recursos especializados que promovessem o pleno desenvolvimento educacional social e emocional dos estudantes. A norma também privilegiou o tratamento mais amplo do tema de forma a se tornar a base para uma possível consolidação de matérias em tramitação cujo objetivo seria disciplinar aspectos específicos relativos aos direitos do público próprio da educação especial. A análise do mérito próprio dessa comissão consideramos valorosa a iniciativa de criação de um índice de educação inclusiva que permita ampliar para os potenciais beneficiários e suas famílias o acesso a informações acerca dos recursos da escola para o atendimento da pessoa com deficiência. Por outro lado, é necessário refletir sobre o uso efetivo das informações trazidas pela divulgação do índice e sua compatibilidade com a política educacional vigente cujo pilar é a universalização da oferta de educação especial para todos os segmentos de pessoas demandantes de recursos e serviços especializados. Não há a priori qualquer contrassenso na afirmação dos direitos das famílias nesse caso. No entanto, o princípio da inclusão dos alunos com deficiência nas classes comuns com garantia de atendimento educacional especializado, AE, quando necessário, informa a Política Nacional de Educação, convergindo com a determinação da universalização do atendimento a esses alunos, como previsto no Plano Nacional de educação. Ao estimular que os pais possam escolher a escola conforme a melhor adaptação dos seus recursos a determinada deficiência, ratifica-se uma situação que pode levar à diferenciação e à especialização de escolas dentro da rede, o que pode ser movimento contrário ao ideal de universalização do atendimento e de promoção da inclusão educacional. Além disso, questões relativas a prioridades de vagas na rede pública pressupõem uma decisão conjunta que não envolve somente o interesse das famílias de alunos, mas a gestão das redes e o zoneamento conforme a realidade de cada município. Entendemos que o projeto de lei em estudo deveria integrar a Lei nº 24.844 por meio de acréscimos de novas diretrizes para a implementação de ações de atendimento de estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades ou superdotação. Entendemos que os critérios referentes aos incisos primeiro ao sétimo do artigo primeiro do substantivo número um estão devidamente contemplados na Lei nº 24.844. A disponibilidade de recursos de atenção médica e profissionais de saúde para atendimento emergencial de alunos com deficiência é viabilizada pela formação de redes de apoio intersetoriais, pois os profissionais de saúde não integram diretamente os quadros das unidades de ensino regular. Professores especializados e equipes multidisciplinares em articulação com os demais profissionais da escola, a interface com os serviços setoriais, saúde, assistência social, conselhos tutelares, ministério público, universidades e setores de preparação para inserção no mercado de trabalho formam as redes de apoio para propiciar a inclusão na sociedade dos alunos que são o público-alvo da educação especial. Consideramos, por fim, que a implementação de uma avaliação sistemática e periódica da infraestrutura escolar e da oferta de serviços e de recursos especializados, conforme as demandas e necessidades dos estudantes em cada estabelecimento de ensino e a designação de unidades como de referência em educação exclusiva poderiam gerar um incentivo à melhoria do atendimento do público da educação especial. As medidas descritas estão consubstanciadas no substitutivo número 2 que apresentamos ao final deste parecer. Diante do exposto, presidente, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 3.165 de 2021 no primeiro turno na forma do substitutivo número 2 apresentado a seguir e é esse o parecer. Obrigada, deputado. O parecer está em discussão. Não há oradoras inscritas nem oradores. Encerro a discussão. Em votação, o parecer às deputadas e o deputado que concordam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado por unanimidade. Projeto de lei 276 de 2023 em primeiro turno que dispõe sobre a política estadual de educação de campo no meio rural. De autoria da deputada Maria Clara Marra, relatora a deputada Beatriz Serqueira, que apresenta o seguinte requerimento. A deputada que subscreve na condição de relatora do projeto de lei 276 de 2023, de autoria da deputada Maria Clara Marra, que dispõe sobre a política estadual de educação de campo no meio rural, requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno, seja a proposição baixada em diligência à rede mineira de educação do campo e ao setor de educação do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, para que informe a esta assembleia seu posicionamento técnico sobre o texto original da autora e encaminhe sugestões para aprimorar o texto do substitutivo número 1, aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. O requerimento está em votação. As deputadas e o deputado que concordam permaneçam como se encontram. O requerimento foi aprovado. Projeto de lei 906 de 2023, em primeiro turno, que dispõe sobre a prevenção da ambliopia e determina a obrigatoriedade da realização de teste de acuidade visual nas escolas de ensino fundamental públicas e privadas do Estado. De autoria do deputado Lucas Lasmar, relatora deputada Beatriz Serqueira, a quem passo a emitir o meu parecer. De autoria do deputado Lucas Lasmar, a proposição em epígrafe dispõe sobre a previsão da ambliopia e determina a obrigatoriedade de realização do teste de acuidade visual nas escolas de ensino fundamental públicas e privadas do Estado. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, Saúde, Educação, Ciência e Tecnologia e Fiscalização Financeira e Orçamentária. A primeira concluiu pela juridicidade, constitucionalidade, legalidade da matéria na forma de substitutivo número um que apresentou. Em seguida, a Comissão de Saúde opinou pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número um da Comissão de Constituição e Justiça. As causas do comprometimento da capacidade visual dos indivíduos são múltiplas, relacionando-as a fatores biológicos, sociais e ambientais, envolvendo muitas vezes, envolvendo problemas, muitas vezes, passíveis de serem solucionados ou minimizados, se adotadas condutas eficazes, como o desenvolvimento de ações de natureza preventiva, realização de avaliação oftalmológica, individual, encaminhamento para os atendimentos de saúde necessários. É especialmente importante a abordagem dos possíveis problemas de visão do indivíduo, desde o início do processo de formação educacional. Haja vista que o controle da deficiência visual na infância pode evitar atrasos no aprendizado e no desenvolvimento integral do estudante, tanto no contexto escolar como social. Ações sistemáticas de avaliação de acuidade visual e a devida identificação de educandos com problemas de visão são essenciais, portanto, para a prevenção do agravamento de deficiências visuais. O mesmo raciocínio se aplica à abordagem dos comprometimentos relacionados à capacidade auditiva. A proposição em estudo realça as medidas de prevenção da ambliopia, mas esta é apenas uma das alterações de visão que podem acometer as pessoas de funções como o estrabismo e as doenças refrativas como miopia hipermetropia e astigmatismo que podem, inclusive, ser causas da ambliopia são distúrbios bastante comuns e possuem grande prevalência na população brasileira. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, realizada pelo IBGE, 40% da população relata ter algum problema relacionado à visão. Além da importância da detecção e correção dos distúrbios refrativos ainda na infância, é preciso atentar para o fato de que doenças como ceratocone, glaucoma, retinopatia diabética ou hipertensiva, entre diversas outras, devem ser detectadas precocemente e acompanhadas regularmente, aumentando as chances de êxito no trabalho. Além da identificação dos problemas relacionados à capacidade visual, é conduta igualmente relevante a identificação e prevenção de problemas auditivos. Segundo dados do IBGE, 5% da população apresentava alguma deficiência auditiva em 2019. Desde 2007, as avaliações oftalmológica e auditiva integram as ações do programa Saúde na Escola, desenvolvidas articuladamente com a rede pública de educação básica e em conformidade com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. O programa é desenvolvido de forma colaborativa entre as secretarias estaduais e municipais de educação e saúde e tem alcance nacional. Em 2023, foi instituído em Minas Gerais o programa MIGLIN, que se vincula ao programa Saúde na Escola. Ou seja, os entes municipais participantes do programa Saúde na Escola podem aderir ao programa MIGLIN, política continuada no âmbito do SUS, que objetiva a promoção da saúde auditiva e ocular dos educandos da rede pública de educação básica e a detecção de alterações auditivas e oculares. A Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do Estado de Minas Gerais aprovou as normas para o funcionamento do programa MIGLIN no âmbito do Estado, dispostas na deliberação CIB-SUS-MG 4.284, de 25 de 6 de 2023. O programa opera mediante financiamento de natureza tripartite, contando com recursos federais, estaduais e municipais. As ações previstas no programa incluem os processos destinados à identificação dos estudantes que apresentam alterações na saúde ocular e auditiva e o encaminhamento dos casos às redes de atenção à saúde. Verifica-se dessa forma que a proposição em análise ao captar elementos fundamentais para a abordagem das condições de saúde dos estudantes, como a detecção precoce dos problemas visuais, encontra-se em harmonia com as políticas atualmente desenvolvidas em nível federal e estadual nessa área e constitui um bom ponto de partida para tratamentos mais amplos e alinhado à organização das políticas de saúde no Estado que tem por objetivo o atendimento dos educandos da educação básica. O substitutivo número 2 que nós estamos apresentando propõe, assim, o aproveitamento significativo dos conteúdos tratados no substitutivo número 1 que foi da Comissão de Constituição e Justiça mas com nova organização determinando-se ao final a revogação da lei 10.868 de 1992. Consideramos importante situar as ações de promoção da saúde auditiva e ocular no bojo das políticas de saúde desenvolvidas no âmbito do Sistema Único de Saúde em atendimento às condutas e processos previstos pela legislação pertinente pelas instâncias federais e estaduais competentes da área da saúde. Além disso, propõe que seja assegurado o acompanhamento por parte de profissionais da educação e da saúde dos casos em que, em face do potencial comprometimento resultante da alteração visual ou auditiva identificada, configurar-se a necessidade de encaminhamento do estudante para atendimento na rede de saúde e o fornecimento de apoio pedagógico para a compensação de eventuais desvantagens no desenvolvimento de atividades escolares, promovendo-se, assim, a equidade no exercício do direito ao aprendizado. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 906 de 2023, no primeiro turno, na forma de substitutivo número 2, apresentado a seguir. Substitutivo número 2. Dispõe sobre ações do Estado voltadas para a promoção da saúde ocular e auditiva dos alunos da rede estadual de educação básica. Artigo 1º. As ações do Estado voltadas para a saúde ocular e auditiva dos alunos da rede estadual da educação básica serão implementadas em conformidade com o disposto da Lei Federal 8080, de 19 de setembro de 1990, e com os princípios da articulação interfederativa e intersetorial dos serviços públicos de atenção à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde. Artigo 2º. São objetivos as ações do Estado voltadas para a saúde ocular e auditiva dos alunos da rede estadual de educação básica. A detecção de alterações oculares e auditivas em tempo oportuno para que se evitem comprometimentos no desenvolvimento e no aprendizado. O fornecimento de óculos para alunos com alterações visuais e aparelhos de amplificação sonora, individual e outros dispositivos necessários para a reabilitação de alunos com alterações ou deficiências auditivas. 3º. A organização e o fortalecimento do cuidado compartilhado entre escolas, atenção primária, saúde, atenção especializada e atenção hospitalar. Artigo 3º. Na execução das ações do Estado voltadas para a saúde ocular e auditiva dos alunos da rede estadual de educação básica, serão assegurados o atendimento prioritário aos alunos em situação de vulnerabilidade social, a organização do ambiente escolar e a formação continuada dos profissionais de educação para identificação de sinais de risco de alterações oculares e auditivas, qualificação dos profissionais de educação e saúde para a realização de ações de promoção da saúde ocular e auditiva no ambiente escolar, a realização de triagens, testes e avaliações clínicas oftalmológicas e audiológicas, a estruturação e a qualificação da atenção ambulatorial especializada para o diagnóstico e o tratamento das alterações oculares e auditivas, a ampliação do acesso ao tratamento cirúrgico das alterações oculares e auditivas, o acompanhamento compartilhado por profissionais da educação e da saúde dos casos em que a alteração na saúde visual e auditiva identificada exigir o encaminhamento do estudante para assistência terapêutica na rede de saúde e o fornecimento de apoio pedagógico para a compensação de possíveis desvantagens no desenvolvimento de atividade escolar. Artigo 4º. É obrigatória a comunicação unidade básica de saúde de referência para adoção das atividades das devidas providências, dos resultados das ações de triagem, testes e avaliações clínicas oftalmológicas e audiológicas a que se refere o inciso 4º, artigo 3º, que indicarem qualquer alteração da saúde ocular e auditiva dos alunos da rede estadual de educação básica. Artigo 5º. Fica revogada a lei 10.868, de 25 de agosto de 1992. Artigo 6º. Esta lei entre vigor na data da sua publicação. Este é o parecer que está em discussão. Não há oradores inscritos, encerra a discussão. Em votação, o parecer às deputadas e o deputado que concorda permaneçam como se encontram, o parecer foi aprovado. projeto de lei 1.200 de 2023 em primeiro turno que dispõe sobre as diretrizes para o incentivo ao acesso e o empreendedorismo voltado à tecnologia assistiva para pessoas com deficiência, incapacidade ou mobilidade reduzida no âmbito do Estado na forma que especifica. De autoria do deputado professor Wendel Mesquita, relatora deputada Macaé Varisto, a quem passe a palavra. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei número 1.200 de 2023. De autoria do deputado professor Wendel Mesquita, a proposição em epígrafe dispõe sobre as diretrizes para o incentivo ao acesso e o empreendedorismo voltados à tecnologia assistiva para as pessoas com deficiência, incapacidade ou mobilidade reduzida no âmbito do Estado na forma que especifica. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, à Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, à Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia e à Comissão de Desenvolvimento Econômico. A primeira delas conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, por sua vez, opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Vem agora o projeto a essa comissão a quem cabe apreciar o seu mérito nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102, inciso 6, do Regimento Interno. O projeto de lei em comento estabelece diretrizes para o fomento da tecnologia assistiva no Estado, determinando ações de capacitação na área, incentivo a pesquisas e cooperação entre a administração pública e organizações privadas. A Comissão de Constituição e Justiça, ao analisar o projeto, entendeu que suas disposições não contrariam a legislação vigente, já que a matéria se insere no campo da legislação concorrente e que compete à administração pública de maneira a fomentar as políticas de ciência, tecnologia e inovação. Apesar de ter julgado o projeto em tela pertinente, a Comissão optou por inserir suas disposições em norma existente no caso da Lei Estadual nº 23.793, de 14 de janeiro de 2021, que versa sobre o incentivo às startups em Minas Gerais. Por sua vez, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência assinalou que a legislação pátria determina que as pessoas com deficiência sejam garantidas igualdade de oportunidades em relação às demais pessoas e ações direcionadas a evitar qualquer tipo de discriminação a esse grupo. Além disso, dados da edição de 2022 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua apontaram que havia no país mais de 33 milhões de pessoas de dois anos ou mais com deficiência. a Comissão ainda pontuou a necessidade de incentivo ao desenvolvimento de novas tecnologias assistivas, mostrando-se favorável à aprovação da matéria na forma do substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Entendemos que iniciativas que visem melhorar a qualidade de vida e promover a inclusão das pessoas com deficiência são meritórias e merecem prosperar. Como as tecnologias assistivas são instrumentos essenciais para assegurar a equidade entre as pessoas com e sem deficiência, é necessário que o poder público incentive o desenvolvimento e a oferta dessas tecnologias. Em 11 de março de 2021, foi promulgado o Decreto Federal nº 10.645, que regulamenta do Plano Nacional de Tecnologia Assistiva, cujos eixos de atuação constantes no seu artigo 5º, versam sobre a indução à pesquisa, desenvolvimento, inovação e empreendedorismo na área e a promoção da cadeia produtiva, do acesso e da capacitação em tecnologias assistivas. Para operacionalizar as ações previstas no eixo do PNTA, o decreto estabelece a criação de linhas de crédito especializadas a realização de parcerias internacionais, a inclusão de conteúdos temáticos referentes ao desenho universal e à tecnologia assistiva nas diretrizes curriculares da educação profissional, tecnológica e do ensino superior. A capacitação de profissionais especializados para atuarem no processo de produção e desenvolvimento da tecnologia assistiva, o fomento à produção nacional de tecnologia assistiva, dentre outras medidas. ao analisar a proposição em tela, verifica-se que seu conteúdo vai ao encontro do disposto no PNTA e essa é uma das razões pelas quais somos favoráveis à sua aprovação. No entanto, consideramos que a Lei Estadual nº 23.793, de 2021, não é o diploma normativo mais adequado para recepcionar o conteúdo do projeto de NEM em análise, uma vez que seu objeto e conteúdo são significativamente mais amplos que o apoio à startups de que trata a norma em questão. Desse modo, apresentamos o substitutivo ao final desse parecer, com o objetivo de inserir o conteúdo do substitutivo nº 1 na Lei Estadual 13.799, de 21 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a política estadual dos direitos da pessoa com deficiência e cria o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 1.200, de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, a seguir redizido, e pela rejeição do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Substitutivo nº 2 acrescenta dispositivos ao artigo 2º da Lei nº 3.799, de 21 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a política estadual dos direitos da pessoa com deficiência e cria o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta que ficam acrescentados ao artigo 2º da Lei nº 3.799, de 21 de dezembro de 2000, os seguintes incisos, 9, parágrafo 2º, passando seu parágrafo único a vigorar como parágrafo 1º. Artigo 2º, inciso 9, o desenvolvimento de tecnologias assistivas voltadas para o bem-estar das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Parágrafo 2º, para os fins do disposto no inciso 9, do CAPUT, consideram-se tecnologias assistivas, os produtos, serviços, equipamentos, dispositivos mecânicos ou digitais, plataformas, aplicativos e modelos de negócios voltados para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, a fim de proporcionar-lhes maior autonomia, qualidade de vida e inclusão social. Esta lei entre vigor na data da sua publicação. É o parecer. Obrigada, deputado. O parecer está em discussão. Não há oradores inscritos nem oradoras encerram a discussão em votação. O parecer as deputadas e o deputado que concordam permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. O projeto de lei nº 1242, de 2023, em primeiro turno, dispõe sobre a medida para combate à violência contra a mulher e dá outras providências. Autoria da deputada Ione Pinheiro e do deputado Gustavo Santana, relatora deputada Beatriz Serqueira, que apresenta o seguinte requerimento. A deputada que este subscreve na condição de relatora do projeto de lei nº 1242, de 2023, de autoria da deputada Ione Pinheiro, que dispõe sobre medidas para combate à violência contra a mulher e dá outras providências, requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno, seja a proposição baixada em diligência ao centro de apoio operacional das promotorias de justiça de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, à polícia civil e à Secretaria de Estado e à educação para que se manifestem acerca da proposição original do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça e do substitutivo nº 2 da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher em caminho e sugestões para aperfeiçoamento do texto da proposição. O requerimento está em votação às deputadas e o deputado que concordam permaneçam como se encontram. o requerimento foi aprovado. Projeto de lei nº 1.409 de 2023 em primeiro turno que institui o programa Óculos Falantes para Pessoas com Deficiência Visual nos estabelecimentos de ensino do Sistema Estadual de Educação. De autoria dos deputados gregos da Fundação e deputada Ione Pinheira, relatora deputada Beatriz Serqueira, quem passo a compartilhar o meu parecer. Antes disso, cumprimentar os estudantes que são... Está bem, que daqui a pouco alguém vai nos contar de qual escola para que a gente faça o devido agradecimento pela presença com vocês. Vocês estão participando de momento da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia é uma das 22 duas comissões permanentes aqui da Assembleia Legislativa. Toda quarta-feira, 9h30 da manhã, é o momento que, ordinariamente, ou seja, toda quarta-feira a gente se reúne nesse horário e é uma reunião em que a gente vota projetos de lei e requerimentos. As nossas pautas sempre são divulgadas com antecedência para trazer transparência, para que todas as pessoas saibam quais são os projetos de lei e aí a nossa pauta fica lá no portal da Assembleia Legislativa. É uma comissão constituída majoritariamente por mulheres. As mulheres que vocês estão vendo aqui são três deputadas e professoras. Deputado Leleco, que está aqui com a gente também. Então, deixar a nossa saudação à Escola Municipal Paulo Mendes Campos. Belo Horizonte? Cadê as professoras Vânia e Ana Luíza? Deixar um abraço para vocês, nosso respeito, gratidão pelo exercício da profissão e sempre a nossa luta para que vocês sejam valorizadas, que a nossa profissão seja valorizada como precisa, não só como merece, mas como precisa, porque uma sociedade evoluída passa pela valorização dos seus profissionais da educação. Ou seja, a gente tem muita coisa para fazer ainda. eu vou passar a palavra para a deputada Lohana, que também quer fazer uma consideração. Bom dia, gente. Eu estava aqui comentando de pé de ouvido com a deputada Beatriz para ela falar algo que a gente sempre fala quando a gente recebe visita de escola aqui, que é muito legal vocês estarem no espaço da Assembleia, porque aqui é onde decide a vida de todos vocês. E essa comissão, que é a comissão de educação, impacta ainda mais, porque impacta a vida dos professores, impacta a vida de vocês do ponto de vista de tempo na escola, o que vai fazer na escola, como vai ser a merenda, se o transporte vai ser legal, se vai ter psicólogo na escola, se não vai ter. Então, é aqui nessa comissão que a gente briga e luta pelos direitos inerentes à escola. A gente avança muito, a gente conquista muita coisa e a gente evita que muita coisa piore, não é, Beatriz? Às vezes, a grande conquista é não deixar alguém piorar alguma coisa. Então, é muito legal acompanhar o que acontece aqui na Assembleia e saber que esse espaço aqui impacta diretamente na vida de todos nós. Então, bem-vindos, estamos muito felizes que vocês estão aqui e eu espero que esse passeio aqui na Assembleia hoje seja de muito aprendizado e queria parabenizar muito a escola por trazê-los para esse momento. Obrigada, Presidenta. Vou passar a palavra à deputada Macaia Evaristo. Bom dia, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Gente, vou contar para vocês. Minhas filhas estudaram na Escola Municipal Paulo Meios Campos. Então, uma escola que a gente acompanha há muito tempo, uma escola que tem um projeto pedagógico muito bacana, muito democrático e que desenvolve autonomia e está firme e forte. Vocês estão de casa nova agora, então, desejo aí muito sucesso para vocês e para todo mundo. Está bom? Um abraço. Uma palavra, deputado Leleco Pimentel. Obrigado, deputada Beatriz. Ao cumprimentá-las e cumprimentá-los, aqui também ao recebermos o professor Bertão. Eu já estava aqui junto às professoras e eu deixei para falar aqui rapidamente sobre a questão que nos afeta hoje de uma aprovação importante ontem em Brasília, que é a aprovação do que voltou no Senado até parabenizar o deputado Padre João. Nós tivemos também o deputado Rogério Correia quando da vinda do ministro Camilo Santana e ontem a matéria que trata do ensino médio e que incluiu a educação do campo para efeito da inclusão do jovem no campo com o direito de estar no pé de meia e também para que ele, quando prestar um vestibular, seja equiparado aos de escola pública na rede pública de ensino do país, nos institutos federais, no Cefete, nas universidades, porque o aluno do campo e no campo também tem direito à educação pública de qualidade. Então, nós estamos muito felizes porque é uma correção histórica que, na Constituição de 1988, dizia que a educação também realizada por escolas comunitárias era um direito público. No entanto, parou por aí, deputado Betão. Não foi para frente. Essas escolas são consideradas por falta de legislação como escolas privadas e não são. Por isso, eu quero agradecer de público a deputada, nossa querida companheira Beatriz. Porque nós realizamos, no ano passado, o maior debate público já realizado e foi exatamente sobre a pedagogia da alternância, a inclusão dos alunos e das alunas do campo, para que possam se reencantar pela vida no campo, produzindo comida de verdade, para que a gente não coma o agrotóxico na nossa alimentação escolar. E para que a gente tenha perspectiva de vida no campo, a pedagogia da alternância e é muito bom falar com alunos da cidade que sabem que o leite não nasce dentro da caixinha. Alguém tem que levantar de madrugada para poder ordenhar a vaca, para poder fazer com que o leite, depois de muitos atravessadores, cheguem até o supermercado ou a casa da gente. E é exatamente jovem, na idade escolar, como cada um e cada uma aqui, que tem essa perspectiva de produzir esse alimento na pequena propriedade ali ou no pequeno lugar onde mora, sem ter o direito que nós temos à escola pública. Parabéns, quero de modo muito especial dizer que o pé de meia e que a equiparação dos alunos do campo ao direito que tem aos da escola pública na cidade é para nós uma conquista histórica. E hoje, nessa Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, juntos da deputada Macaé, deputada Beatriz, deputada Lohana, deputado Betão, eu, que sou, estou deputado pelo primeiro mandato, fico ainda mais feliz e dizer isso junto com vocês aqui é motivo da alegria e de saber que a gente está aqui e que esse é o caminho para aqueles que decidiram estar do lado dos mais pobres na história e não daqueles que aqui se ajoelham para o poderio econômico inclusive representado por Zema que ataca servidores. Deputada Beatriz, parabéns. Ontem eu vi o seu balanço. Não foi possível derrotar a proposta de destruição do Ipseng, ainda, mas o adiamento foi sem dúvida uma vitória e nós vamos continuar te apoiando e apoiando a luta dos servidores da educação de Minas Gerais. Muito obrigado. Obrigada, deputado Leleco Pimentel. Também registrar a presença já está conosco o deputado Betão. Quer falar agora? Pela ordem, deputado Betão. Obrigado, deputado. Bom dia, deputada Macaia Variz, deputada Beatriz, Serqueira, deputado Lohana, deputado Leleco Pimentel. Bom dia aos alunos presentes aqui nessa reunião da comissão. Deputado Beatriz, eu queria trazer aqui uma denúncia de mais uma vez um diretor da Escola Estadual, Nirce Vila Verde Magalhães, lá em Juiz de Fora. O diretor é o Richard Rodrigo da Silva Fagundes, que foi eleito por uma gestão de quatro anos como diretor da escola. Ele foi exonerado em um ano e meio, deputado Macaia, exonerado com um ano e meio sem qualquer tipo de explicação. A superintendência regional de ensino, lá de Juiz de Fora, só mandou um comunicado, foi publicado no Diário Oficial de Minas Gerais, a exoneração do cargo em comissão de diretor de escola e que, a partir dessa data, a partir de hoje, ele deverá retornar às atividades dos cargos efetivos de professor de educação básica. Sem qualquer motivo, não tem explicação, então foi exonerado. Esta escola, presidenta, é a escola que, no ano passado, teve uma audiência para que a comunidade, uma audiência aberta ao público, para que a comunidade optasse ou não pela entrada no programa de escola cívico-militar. Cívico-militar. Eu estive presente naquela audiência. E, após uma breve explicação da superintendente da época, coisa que durou 15 minutos, já se abriu a votação. Exatamente. Em 15 minutos de explicação, abriram a votação. O fato é que foi fragorosamente derrotada essa proposta. 350 votos contra a entrada no programa de escola cívico-militar e 26 a favor. Então, me causa estranheza. Não sei se tem relação, mas eu acho que era bom a gente investigar, porque as pessoas não podem, depois de um planejamento de vida, durante quatro anos, ser exoneradas sem qualquer tipo de explicação. Nem numa demissão numa empresa da rede privada costuma acontecer isso. Então, senhora presidenta, eu estou fazendo um requerimento. um pedido aqui, um requerimento oral, sobre uma... para que a gente possa fazer uma audiência pública para debater as condições e a motivação pela decisão da superintendência regional de ensino pela exoneração do diretor da escola estadual Nirce Vila Verde Magalhães, na cidade de Juiz de Fora, o senhor Richard Rodrigo da Silva Fagundes. E também uma... pedido de informação que esclareça as motivações que orientam a superintendência regional de ensino de Juiz de Fora pela decisão da exoneração do diretor da escola estadual Nirce Vila Verde Magalhães. Presidenta. Obrigada, deputado. Faremos assim, deputado. Nós estamos ainda na fase de votação de pareceres de projeto de lei. Acho que dá tempo da consultoria fazer a redação e, ao passarmos a fase dos requerimentos, nós já votamos e agendamos a audiência conforme sua solicitação. Porque é, de fato, muito grave a denúncia que V. Exª traz sobre esse processo de não se respeitar à decisão da comunidade escolar. Porque eu acho que a síntese foi essa. Perfeito. Nós vamos dar continuidade agora. Nós estávamos na discussão, eu ia emitir o parecer do projeto de lei 1409, de 2023, que é de autoria da deputada Ione Pinheiro e do deputado grego da Fundação. A proposição em epígrafo institui o programa Óculos Falantes para pessoas com deficiência visual nos estabelecimentos de ensino do sistema estadual de educação. O projeto de lei em análise visa estabelecer o programa Óculos Falantes nos estabelecimentos de ensino do sistema estadual de educação com o objetivo de proporcionar recursos que facilitem a leitura para pessoas com deficiência. Ele é uma inovação tecnológica que converte informações visuais em áudio. Trata-se de um dispositivo compacto que pode ser acoplado às hastes dos óculos e, por meio de um sensor óptico, captura a imagem e a converte instantaneamente em áudio, transmitido por um pequeno alto-falante localizado acima do ouvido do usuário. Nós somos, pela aprovação do projeto de lei 1409, de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2 que apresentamos. Substitutivo número 2 dispõe sobre a difusão nas escolas da rede estadual de ensino de tecnologias assistivas que permitam a conversão de informações visuais em áudio para pessoas com deficiência visual. Artigo 1º. O Estado desenvolverá nas escolas da rede estadual de ensino ações para a promoção e a difusão de tecnologias assistivas que permitam a conversão de informações visuais em áudio para pessoas com deficiência visual. Artigo 2º. As ações a que se refere o artigo 1º tem como objetivos promover o acesso das pessoas com deficiência visual à leitura à informação e à comunicação, contribuir para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem dos estudantes com deficiência visual e para a maximização do seu desenvolvimento acadêmico e social, promover a igualdade de oportunidades e de condições para a permanência dos estudantes com deficiência visual na escola. Para os fins dessa lei, em observância ao inciso 3 do artigo 75 da Lei Federal, 13.146 de 6 de julho de 2015, o Estado poderá criar mecanismos de fomento à pesquisa, ao desenvolvimento e à inovação com o objetivo de desenvolver tecnologias assistivas. Essa lei entre em vigor na data da sua publicação. Este é o parecer que está em discussão. Não há oradoras nem oradores inscritos, encerra a discussão em votação parecer às deputadas e aos deputados que concordam permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado por unanimidade. O projeto de lei nº 1599, de 2023, em primeiro turno, dispõe sobre a prioridade de atendimento psicológico na rede estadual de saúde aos profissionais da educação vítimas de agressões ou ameaças no exercício do trabalho. De autoria do deputado Gustavo Santana, relatora deputada Beatriz Serqueira, que apresenta o seguinte requerimento. A deputada que subscreve na condição de relatora do projeto de lei nº 1599, de 2023, de autoria do deputado Gustavo Santana, que dispõe sobre a prioridade de atendimento psicológico na rede estadual de saúde aos profissionais de educação vítimas de agressões ou ameaças no exercício do trabalho, requer, nos termos do artigo 301 do regimento interno, seja a proposição baixada em diligência ao Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, ao Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino para que se manifestem acerca da proposição original e do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça em caminho e sugestões de apromoramento ao texto do projeto. O requerimento está em votação. As deputadas e os deputados que concordam permaneçam como se encontram. O requerimento foi aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Eu vou fazer a leitura e minha sugestão é fazer a votação dos requerimentos em bloco, salvo se nós tivermos algum requerimento que queira ser votado de forma destacada. Pela ordem, deputado Eleco? É só uma dúvida. No projeto de lei anterior, eu concordo. há uma menção no projeto de lei de que este é um software ou é o equipamento porque quando das diligências, isso talvez não fosse importante, eu posso fazer por requerimento, para que seja baixada a inteligência também, para entender como é que é convertido. Ou se é o equipamento que é o objeto ou se é o software que faz a leitura simultânea. No parecer, deputado, a gente não fez menção a qual era o equipamento. Exatamente por uma avaliação técnica da casa de que você fazer um projeto especificamente para um equipamento reduziria a abrangência do projeto, que nós poderíamos ter novos equipamentos, uma evolução de tecnologia que ficaria restrito em função de ter citado uma única tecnologia. Então, no parecer, no substitutivo, nós não fazemos a menção específica a nenhuma tecnologia, mas fazemos a menção a uma política de forma global. Esclarecido. Obrigado. Obrigada, V. Exª. Então, faremos de forma coletiva a votação. Requerimento 7.108 de 2024, em turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com a Escola Estadual São Sebastião em Cruzilha pelos 140 anos de sua fundação. de autoria do deputado Duarte Bestir. Requerimento 7.183 de 2024, em turno único, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, que seja formulado o voto de congratulações com Alisson Rodrigo Ferreira pela sua exitosa trajetória como professor da Rede Municipal de João Molevade, marcada por sua dedicação e compromisso com o desenvolvimento de estudantes por meio da programação, da robótica e do incentivo ao empreendedorismo. Requerimento também de autoria da deputada Ana Paula Siqueira de número 7.192 de 2024, em turno único. Requer que seja formulado o voto de congratulações com Jaqueline Beatriz Batista Reis pela relevante atuação como gestora da Escola Estadual Doutor Geraldo Parreiras, no município de João Molevade, marcado por sua dedicação e compromisso com a educação pública de qualidade. Requerimento 7.196, em turno único, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, requer que seja formulado o voto de congratulações com Rosileia Espíndola de Almeida Souza por sua relevante e exitosa trajetória como empreendedora e educadora em João Molevade, marcada por sua visão inovadora e transformadora na promoção da educação de qualidade. Requerimento 7.197, 2024, em turno único, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, requer que seja formulado o voto de congratulações com Wagner Ribeiro Moreira por sua relevante trajetória como professor e como diretor da Escola Estadual Luiz Prisco de Braga, no município de João Molevade, marcado pela defesa de uma educação pública de qualidade. De autoria da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social, é o requerimento 7.256, de 2024, em turno único, que é, quer que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Educação, pedir providências para a realização da reforma na estrutura física e disponibilização do novo imobiliário para a Escola Estadual Juquinha de Almeida, localizada no município de Sabará, de forma a oferecer o ambiente minimamente adequado para a aprendizagem dos mais de 600 alunos e dignas condições de trabalho para os professores e os servidores estaduais. Requerimento da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, de número 7.374, de 2024, que é, quer que seja formulado o voto de congratulações com a Escola Estadual Professor Paulo Freire pela visita da instituição a este parlamento. De autoria da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social, e o requerimento 7.405, de 2024, em turno único, que é, quer seja encaminhada à Secretaria Municipal de Educação, em Belo Horizonte, pedido de informações sobre o limite de alunos por profissionais de apoio escolar na rede municipal de educação, bem como os estudos que embasaram essa definição. De autoria da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social, é o requerimento 7.410, de 2024, em turno único, que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para a devida recomposição dos recursos financeiros destinados à Universidade do Estado de Minas Gerais e à Universidade Estadual de Montes Claros, em razão do corte orçamentário de 100 milhões, que irá empaquetar o devido funcionamento administrativo e acadêmico dessas instituições. De autoria da Comissão de Trabalho, é o Trabalho, Previdência e Assistência Social, é o requerimento 7.411, de 2024, em turno único, quer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedir de providências para a realização de concurso público para recompor o quadro de servidores técnico-administrativos, analistas e docentes da Universidade do Estado de Minas Gerais e da Universidade Estadual de Montes Claros, considerando-se a demanda por servidores dessas universidades decorrente da expansão de suas atividades. de autoria da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social, é o requerimento 7.413, de 2024, que seja formulado o voto de congratulações com a equipe da Escola Estadual General Carneiro, pelo inovador e importante projeto Alternativas Paradigmáticas Ambientais, implementando, desde o ano de 2011, que otimizou os espaços não aproveitados nas dependências internas da instituição de ensino, com construção de hortas orgânicas, convencionais e hidropônicas e, nas técnicas, aeroponia e aquaponia, com compostagens aeróbicas e anaeróbicas, biogestores, aquecimento solar com garrafa PET, reaproveitamento e reciclagem de resíduos sólidos e avicultura, oferecendo aos alunos oportunidades de desenvolvimento técnico, social e ético, além de oportunidade de participarem de feiras e eventos em outras localidades expondo seus projetos. Os requerimentos estão em votação às deputadas e os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Os requerimentos foram aprovados. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Passa a presidência dos trabalhos a deputada Macaia Varisto para a votação de requerimentos de minha autoria. Requerimento de comissão número 9.476. A deputada que subscreve requer seja encaminhada ao secretário de Estado de Educação em Belo Horizonte pedir de informações sobre suposta determinação da Superintendência Regional de Ensino de Manhã Sul de que o cumprimento das horas extracurriculares das escolas que funcionam em três turnos matutino, vespertino e noturno ocorra obrigatoriamente aos sábados contrariando a legislação que estabelece que haja acordo prévio com os servidores envolvidos de modo a propiciar a participação de todos e a melhor forma de cumprimento da carga horária. Requerimento de comissão número 9.714 de 2024 a deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3 alineado ao regimento interno seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação pedido de providência para que seja autorizada a abertura de turmas da educação de jovens e adultos para o segundo semestre de 2024 na Escola Estadual Pedro Vicente de Freitas no distrito de Belisário na cidade de Muriaé. Requerimento de comissão número 9.746 de 2024 a deputada que subscreve requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação pedido de providência para a construção de uma sala de recursos multifuncionais na Escola Estadual Sônia Maria Silva Gomes localizada em Patinga. Requerimento de comissão número 9.785 de 2024 a deputada que subscreve requer seja formulado voto de congratulações com cientista e professor emérito da UFMG doutor Paulo Sérgio Lacerda Beirão pela posse na Academia Mineira de Letras. Requer ainda seja dada a ciência dessa manifestação à Academia Mineira de Letras na Rua da Bahia número 1466 Lourdes Belo Horizonte. Requerimento de comissão número 9.786 a deputada que subscreve requer seja formulado o voto de congratulações com a Associação Nacional de Pós-Graduandos à NPG pela realização do 5º encontro de associações de pós-graduandos mineiros ocorrido na Universidade Federal de Viçosa entre os dias 25 e 27 de 2024 que contou com grandes debates sobre a luta pelos direitos previdenciários para os pós-graduandos à produção científica em Minas Gerais e formas para consolidar o Fórum de APGs mineiras espaço para organização das lutas em âmbito estadual e reforço das campanhas nacionais da NPG requer ainda seja dada a ciência dessa manifestação à Associação Nacional de Pós-Graduandos e ao Fórum das Associações de Pós-Graduandos de Minas Gerais na Rua Vergueiro número 2485 Vila Mariana São Paulo requerimento de comissão número 9.787 a deputada que esse subscreve requer seja formulado o voto de congratulações com a Associação de Pós-Graduandos da UFV pelos 45 anos de existência da instituição na representação plena da comunidade pós-graduanda da Universidade Federal de Viçosa requer ainda seja dada a ciência dessa manifestação à Associação de Pós-Graduandos da UFV na Avenida PH Rolf sem número campus universitário edifício Arthur Bernardes sob solo Viçosa requerimento de comissão número 9.788 de 2024 a deputada que esse subscreve requer seja formulado o voto de congratulações com a Associação Nacional de Pós-Graduandos pelos 38 anos de existência da instituição na luta pela valorização da ciência e pesquisa bem como na defesa dos direitos dos pós-graduandos junto às universidades requer ainda seja dada a ciência dessa manifestação à Associação Nacional de Pós-Graduandos na Rua Vergueiro número 2485 Vila Mariana São Paulo requerimento de autoria da deputada Beatriz Serqueira as deputadas e os deputados que concordam permaneçam como estão requerimentos aprovados obrigada deputada vamos dar continuidade à votação dos requerimentos da comissão requerimento de comissão 9.488 de 2024 de autoria do deputado Lucas Lasmar que seja realizada audiência pública para debater a garantia aos estudantes das redes públicas e privadas no âmbito do Estado de Minas Gerais da oferta de alimentação adequada e saudável contribuindo para o crescimento e desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do regimento escolar requerimento de autoria do deputado Leleco Pimentel que seja formulado voto de congratulações com o deputado federal Padre João pela aprovação de duas emendas ao projeto de lei 5.230 de 2023 que altera a lei 9.394 de 20 de 12 de 96 a fim de definir diretrizes para o ensino médio e as leis 4.818 de 16 de janeiro de 2024 12.711 de 28 de agosto de 2012 e 11.096 de 13 de janeiro de 2005 incluindo os educandos da educação do campo em regime de alternância no programa Pé de Meia e a inclusão dos mesmos alunos no sistema de cotas do ensino superior e do ProUni requerimento de comissão de autoria do deputado Cristiano Silveira de número 9.775 que seja encaminhada ao Ministério da Fazenda em Brasília e à presidência do Senado Federal em Brasília e pedido de providências para que seja incluído no âmbito do programa Juros por Educação anunciado pelo governo federal como alternativa para amortizar e reduzir os juros cobrados das dívidas dos Estados com a União investimentos por parte do ente federado na promoção do ensino superior na atual forma proposta o programa prevê uma redução na taxa de juros aplicada aos contratos de refinanciamento das dívidas com a União por meio do investimento na educação com foco no fomento ao ensino médio técnico verificado a partir do aumento do número de matrículas nessa modalidade de ensino requeremos assim que se expanda o âmbito da incidência do programa viabilizando a compensação da dívida também em correspondência ao aumento dos investimentos nas modalidades de formação superior e a ensino superior de formação tecnológica promovendo o maior número de matrículas nas instituições de ensino superior do estado como incentivo ao aumento do nível de escolaridade do país também de autoria do deputado cristiano silveira o requerimento de comissão 9.774 que seja encaminhada ao ministério da educação pedir de providências para viabilizar a abertura de cursos de veterinária e direito do instituto federal de minas gerais campo são joão evangelista de forma a atender as demandas da população e fomentar o desenvolvimento da região requerimento de comissão 9.771 que é de autoria do deputado professor Clayton que seja realizada audiência pública para debater o possível fechamento de forma gradativa a partir de 2025 das atividades escolares da escola estadual Zoroastro de Oliveira situada na cidade de Campanha conforme informações da diretoria da superintendência de ensino de Varginha requerimento de comissão de autoria do deputado Betão que seja realizada audiência pública para debater as condições e a motivação da decisão da superintendência regional de ensino de juiz de fora de exonerar o senhor Richard Rodrigo da Silva Fagundes diretor da escola estadual NIRC Vila Verdes Magalhães no município de juiz de fora requerimento também de autoria do deputado Betão que seja encaminhada ao secretário de estado da educação pedido de informações sobre as motivações que orientaram a superintendência regional de ensino de juiz de fora a exonerar o diretor da escola estadual NIRC Vila Verde Magalhães senhor Richard Rodrigo da Silva Fagundes requerimento de autoria do deputado Leleco Pimentel de número 9.366 que seja formulada manifestação de repúdio ao professor Albano de Souza Tibúrcio pela equivocada e precipitada decisão em retirar do conjunto de subsídios didáticos utilizados pela Secretaria Municipal de Educação de Conselheiro Lafayette o livro O Menino Marrond de Autoria do Premiado Autor Mineiro Ziraldo Alves Pinto o livro aborda de forma educativa a amizade o combate ao racismo e a sensibilidade infantil frente a sentimentos que necessitam ser estimulados na sociedade faça a promoção da necessária igualdade racial a atitude desconhece desvaloriza menospreza a capacidade crítica da equipe pedagógica que acessora a educação no município nesse sentido repudiamos essa decisão calcada em posicionamentos e clamores de alguns pais e mães que retirando trechos do livro de seu contexto prejudicam a construção do conhecimento e se constituem retrocesso na luta contra o racismo além disso desprestigia um autor do tamanho do Ziraldo mundialmente conhecido e admirado solicitamos o interesse de todo o povo mineiro que essa decisão seja reconsiderada e seja restituído o papel e a importância desse livro na educação para o respeito entre as pessoas independente de sua cor raça gênero etnia nos solidarizamos ao mesmo tempo a equipe pedagógica e aos professores e professoras que tiveram cerceado sua liberdade crítica de avaliação e discernimento de tão polêmico e necessário tema de autoria de autoria do deputado João Magalhães é requerimento de comissão 9.483 de 2024 que seja realizada audiência pública conjunta com a comissão de segurança pública e a comissão de fiscalização financeira e orçamentária para debater os impactos da implementação das medidas previstas no projeto de lei 5.595 de 2022 requerimento de comissão 9.817 de 2024 de autoria das deputadas Beatriz Serqueira Ana Paula Siqueira Andréa Jesus Bela Gonçalves Betão Cristiano Silveira Leleco Pimentel Leninha doutor Jean Freire Lohana Marquinhos Lemos Macaé Varisso professor Cleiton e Ulisses Gomes que sejam formulada manifestação de apoio à reitora Sandra Regina Goulart de Almeida da Universidade Federal de Minas Gerais pelas declarações intimidatórias feitas pela empresa Speed Seven participações e DM organizadoras da Estocar que foram veiculadas na imprensa nos últimos dias pelo fato da Universidade Federal de Minas Gerais atuar contra as ilegalidades e irregularidades da corrida Estocar que está com previsão para ocorrer nas imediações do campo da Universidade Campos da Universidade em Belo Horizonte requerimento de comissão 9.713 de 2024 que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação Superintendência Regional de Ensino de Divinópolis pedido de providências para que sejam realizadas ações abaixo que abaixo passam a expor conforme registros anteriores e denúncias formuladas a situação da quadra e banheiro da escola estadual Gilca Drummond de Faria de Itaúna continua crítica e requer atenção imediata das autoridades competentes deveras houve intervenções pontuais como a destinação de equipamentos porém o muro da quadra não foi construído o que resulta na invasão por moradores de rua e usuários de drogas gerando problemas como pichações sujeiras e outros transtornos a manutenção inadequada dessas áreas compromete não apenas a estrutura física da escola mas também a segurança e o ambiente educacional dos alunos professores e demais funcionários essencial destacar que a falta de infraestrutura adequada pode impactar negativamente no desempenho acadêmico e bem-estar dos estudantes portanto reitero a importância da realização das seguintes intervenções de forma urgente um construção do muro da quadra para garantir a segurança e a preservação do espaço escolar evitando invasões e depredações dois manutenção da reforma dos banheiros visando oferecer condições adequadas de higiene e conforto aos alunos professores e funcionários três solicito que seja realizada uma nova vistoria na escola e que sejam tomadas as medidas cabíveis para atender as demandas apresentadas requerimento de autoria da deputada Lohana também de autoria da deputada Lohana o requerimento 9712 de 2024 requer que seja encaminhada a secretaria de estado da educação pedir de providências para que sejam ampliados os serviços oferecidos pelo núcleo de acolhimento educacional devendo cada escola estadual ser contemplada com o NAE a fim de propiciar uma cobertura ampla em toda a rede da educação básica também de autoria da deputada Lohana é o requerimento de comissão 9521 que seja encaminhada a secretaria de estado de educação e a superintendência regional de ensino de sete lagoas pedido de providências para que com urgência seja realizada uma reforma completa nas instalações da escola estadual Jacir Lopes Duarte situada na rua Hélio Filgueiras 143 no povoado Vargem Grande em Papagaios de autoria da deputada Lohana é o requerimento de comissão número 9724 que seja encaminhada a secretaria de estado da educação e a superintendência regional de ensino pedido de providências para que seja iniciado o processo de construção ou aquisição de uma sede própria para a escola estadual Luísio Castanheira requerimento de comissão 9678 de autoria da deputada Lohana que seja encaminhada a reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais pedido de informações considerando que a eficiência no atendimento ao aluno desempenha um papel crucial na qualidade e na experiência acadêmica através dos seguintes esclarecimentos como são atualmente estruturados os processos de atendimento ao aluno na instituição qual o fluxo padrão para o tratamento de solicitação solicitações administrativas e acadêmicas qual o tempo médio de respostas para as diversas categorias solicitação dos alunos existe um tempo máximo estipulado para a resolução da atividade tipo de requisição para cada tipo de requisição quais são os recursos humanos e tecnológicos atualmente alocados para o suporte ao aluno há planos para expandir ou melhorar esses recursos no futuro próximo além dos canais tradicionais de comunicação como telefone e e-mail existem planos para implementar outras formas de contato mais eficazes com plataformas de suporte online ou chat ao vivo qual é o procedimento adotado pela instituição para coletar feedback dos alunos em relação ao atendimento recebido como são implementadas as melhorias com base nesse feedback os funcionários responsáveis pelo atendimento ao aluno recebem treinamento regularmente em caso afirmativo qual é a natureza deste treinamento e como ele é avaliado como a instituição pretende melhorar a transparência no processo de atendimento ao aluno e garantir uma comunicação mais clara direta em relação às solicitações requerimento de comissão 9.682 de autoria da deputada Lohana que seja encaminhada a reitora da universidade do estado de Minas Gerais pedir informações considerando a intencionalização considerando a internacionalização é uma iniciativa crucial para enriquecer a experiência educacional dos estudantes proporcionando oportunidades únicas de aprendizado e crescimento pessoal solicito informações detalhadas e consideração para as seguintes questões como são atualmente conduzidos os processos de seleção de estudantes participantes de intercâmbios existe um programa estruturado de preparação pré-partida que abrange aspectos acadêmicos culturais e administrativos quais são os serviços de suporte oferecidos aos estudantes durante seu período de intercâmbio isso inclui assistência acadêmica apoio emocional acomodação orientação cultural e qualquer outro tipo de suporte essencial como as instituições promove a integração dos estudantes internacionais com a comunidade acadêmica e local existem programas específicos ou iniciativas para facilitar essa integração qual é o método utilizado para avaliar as experiências dos estudantes que participam dos programas de intercâmbio como são implementadas as melhorias com base no feedback recebido como são as políticas e medidas de segurança e bem-estar adotadas para garantir o conforto e a segurança dos estudantes durante o intercâmbio como a instituição promove os programas e intercâmbios para atrair estudantes internacionais e diversificar a comunidade acadêmica quais são os planos futuros da instituição para melhorar ainda mais os processos de internacionalização e os serviços oferecidos aos estudantes que participam desses programas requerimento de comissão 9.686 de 2024 de autoria da deputada Lohana que seja encaminhada à reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais pedido de informações nos termos que abaixo passam a expor a segurança é uma preocupação primordial para todos os membros da comunidade acadêmica incluindo estudantes professores funcionários e visitantes nesse sentido gostaria de esclarecer e obter informações sobre os seguintes pontos quais são as principais medidas de segurança implementadas atualmente no campus isso inclui sistema de vigilância controle de acesso patrulhamento iluminação adequada e outras medidas preventivas quais são os protocolos estabelecidos para situações de emergência como incêndios evacuações ameaças da segurança e outras eventualidades como esses protocolos são comunicados e praticados pela comunidade acadêmica existe alguma colaboração ou parceria formal com as autoridades locais de segurança pública para reforçar a segurança no campus como essa colaboração é coordenada e mantida há programas educacionais ou campanhas de conscientização destinadas a promover a segurança entre os membros da comunidade acadêmica como essas iniciativas são conduzidas e avaliadas qual o processo para coletar feedback dos estudantes professores e funcionários sobre questões de segurança no campus como são implementadas as melhorias desses feedbacks quais são os planos futuros da instituição para melhorar ainda mais a segurança no campus e se incluem investimentos em novas tecnologias infraestruturas físicas e recursos humanos os requerimentos estão em votação as deputadas e os deputados que concordam com os requerimentos que aprovam os requerimentos permaneçam como se encontram os requerimentos foram aprovados sobre a mesa relatório de visita realizado por essa comissão em 9 de outubro de 2023 ao Parque Tecnológico de Belo Horizonte BHTEC com o objetivo de conhecer as iniciativas para o desenvolvimento científico tecnológico econômico e social a introdução de inovações e as transferências tecnológicas a comissão de educação ciência e tecnologia pôde constatar os esforços realizados para a promoção da inovação e do avanço tecnológico em Minas Gerais é indubitável o papel vital do BHTEC e das entidades que compõem a comunidade BHTEC nesse processo de inovação tecnológica particularmente em resposta ao surgimento de novas doenças e a urgência de abordagens industriais sustentáveis com sua notável tradição acadêmica e forte presença empresarial Minas Gerais tem todos os atributos para consolidar-se como um polo de inovação tecnológica e científica nesse processo o BHTEC desempenha papel fundamental para conectar pesquisa acadêmica com aplicações práticas convertendo conhecimento em soluções concretas para os desafios enfrentados pela sociedade adicionalmente a deputada assegurou seu apoio ao CT Vacinas comprometendo-se a organizar uma audiência pública específica para discutir e promover atividades do centro a presidência nos termos do artigo 297b do regimento interno considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação Sob a mesa relatório de visita realizado por essa comissão em 1º de abril de 2024 atendendo ao requerimento 7.599 de 2024 de autoria da deputada Beatriz Serqueira a comissão de educação ciência e tecnologia visitou a escola estadual Tito Fulgenso em Belo Horizonte com o objetivo de averiguar as condições de matrícula e funcionamento das turmas de ensino médio de tempo integral a visita cumpriu seu objetivo pois a comissão de educação ciência e tecnologia pôde avaliar de perto a situação da escola estadual Tito Fulgenso com base nas observações e nos relatos da comunidade escolar a adoção do ensino médio de tempo integral com exclusividade não atende a realidade socioeconômica dos alunos e de suas famílias diante do que foi constatado durante a visita a presidenta da comissão sugeriu que o passo seguinte deveria ser o encaminhamento formal da solicitação do colegiado escolar com a reivindicação autorizada pela citada lei 24.482 de 2023 adicionalmente a comissão fará audiência pública na assembleia convidando a secretaria de estado da educação e a superintendência regional de ensino para que se posicionem em relação às demandas apresentadas pela escola também nós estamos nós estamos recomendando que a secretaria de estado da educação atenda a solicitação da escola estadual título fulgêncio e autorize matrículas do ensino médio não integral no período diurno presidência nos termos do artigo 297B do regimento interno considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação cumprida a finalidade da reunião posso encerrar a presidência agradece a presença de todas as pessoas convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos do artigo do artigo do artigo do artigo Obrigado.